Lamentações capítulo 2 Não brinque com Elohim Bom, primeira questão aqui que eu quero falar é o seguinte Nós estamos falando do Deus de amor Nós estamos falando do Deus que ama Mas peraí Eu vou ler algo aqui que você Vai realmente Talvez você nunca leu Lamentações Nós estamos falando do Deus Lá de João 3,16 E Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou o seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna Nós estamos falando do Deus de arravar O Deus de amor Eu estou falando do Deus que ama Deus que ama Mas nós estamos falando do Deus também Que ele salva Deus que salva Não há salvação fora de mim Diz Yahua Então observemos que Deus que ama O Deus que salva Isso é bom, não é benefício? É o Deus que cura Yahua Rafa O que restaura a saúde do teu povo Isso é muito bom E agora E o Deus que mata Você conhece? Ah, o Deus que dá vida Você conhece? E o Deus que mata Você não conhece? O Deus que perdoa Você conhece? E o Deus que não perdoa Você conhece? Então parece que nós estamos Só olhando o lado da história Quando a Bíblia diz O dia do Senhor vem como um fogo O Deus que criou o Éden E colocou lá o homem Adão e Eva Com Adão e Eva E fez muitos frutos E coma E sejam felizes Foi o mesmo que disse Dessa aqui Tu não come não Porque o dia que comer Certamente morrerá Então Deus criou o Éden E colocou Adão lá e diz Administra aí Zela, cuida Mas quando Adão Desobedeceu a Deus Olha só a consequência A terra é maldita Por tua causa Tu vai ter que trabalhar Pra sobreviver Expulsou o homem Do jardim Então peraí O Deus que criou Tudo perfeito Deu prosperidade Deu vida boa Adão foi o Deus Que expulsou ele Do jardim Então tem um negócio aí Deus é bom Bom Deus é amor Deus é salvação Ele é isso tudo Mas não brinque com ele Aqui tá a questão Não Do Ianayamar Ele salva Salva Ele cura qualquer doença Coronga Qualquer uma Mas não brinque com ele É simples assim É Deus que perdoa É Deus que ama É Deus que te abraça Mas ele não quer que brinque com ele Nayotsayabá Porque ele é o Deus Que abre a sepultura É o mesmo que fecha Deus pode te livrar da morte Como já me livrou Livrou a Rosângela Inúmeras vezes Mas é o Deus também Que abre e faz o indivíduo Cair dentro dela Então nós temos que conhecer O que que A questão aqui Como está a nossa vida Eu não vou me cansar De falar desse assunto Eu não vou cansar De falar dessa palavra Que salva Mas eu trago uma consciência Para o indivíduo Para ele não ficar no oba-oba Porque é muito interessante Você chegar num púlpito E falar Deus te perdoa É verdade Mas para de pecar Deus te perdoa Perdoa Mas a palavra é Vai não peques mais Teus pecados estão perdoados O que que a chuva falou Com o homem lá Do tanque de Bethesda Agora que está curado Não faça De novo Não peque de novo Para que você Não te aconteça A coisa pior Então é interessante Ver o Cristo Que cura Que salva Mas não queira Cair na mão Do Deus que mata E que coloca Num leito Ai irmão Felipe Isso não acontece Não acontece Na tua mente Não acontece Porque você não lê a Bíblia Apocalipse Yeshua vai falar Tu que toleras Que essa mulher Que se diz Se profetiza Ensine Não só ensine Mas seduz os meus servos A praticarem Idolatria Prostituição Aí a Bíblia E a Bíblia diz Que Yeshua falou Que vai colocá-la Num leito E vai matar Quem está com ela No ato De prostituição Então nós Vemos o Cristo Que salva Mas nós Também estamos Vendo O Cristo Que vai punir Então é bem interessante Você entender Que muita coisa Que é pregado Aí fora De fato É verdade Mas está contado Pela metade Existe graça Existe Porque se a graça De Deus Arresta De a renda De Deus Me alcançou Tem que mudar Nós temos Que ter cuidado Em achar Que a graça De Deus Me permite Viver uma vida Torta Isso não é graça Isso é libertinagem A graça A graça de Deus Não me permite Continuar No pecado Uma vez Que a palavra De Deus Veio até mim E me orientou E me disciplinou E me disse Sai do pecado Abandono erro E eu não estou Colocando terror não Estou sendo verdadeiro Você precisa ouvir A verdade Porque nós já Não temos mais tempo Hoje estamos aqui Amanhã Não estamos Então vamos Tocar trombeta Em Jerusalém Vamos anunciar Os moradores da terra Que Deus vai punir Apocalipse Você vê A demonstração Da ira de Deus Sobre o pecado Sobre o pecador Sobre o rebelde Sobre aquele Que não quis aceitar A palavra de Deus A Bíblia diz Que Deus vai enviar As pragas Sobre a terra Mas mesmo assim O homem não vai Se arrepender E vai blasfemar Contra o Senhor Da glória Então nós estamos Vendo como Na torre de Babel Uma rebelião Generalizada Da raça humana E você vê Países aprovando O aborto E o aborto E nada mais Que é um assassinato Legalizado Nós não podemos Nos calar Vendo isso E vendo o pastor Que supostamente Bispo Sei lá o que é aquilo Aprovar Falar E dizer Que concorda Com o aborto Isso é uma aberração Isso é abominável Ver que líderes Que deveriam Estimular as vidas E se na vida Falar esse tipo De besterol Essa iniquidade Arrotando mentira Engano E pecado E nós vamos fazer o que? Cruzar os braços? Não vamos não Lamentações Capítulo 2 Vamos ver Por que que Israel Por que que Judá Padeceu? Eu quero falar pra você O seguinte A benção de Deus Vem sobre a sua vida Te alcança E desce sobre você Mas A maldição também pode chegar O que que você quer? Benção ou maldição? Não é eu que escolho Não Eu escolho pra mim Eu tô dizendo você Que tá ouvindo esse áudio Essa mensagem agora O que que você quer? Você quer a benção? Você quer que a benção Pare E pare sobre você E desça sobre você? Se você quer isso Faça o que Deuteronômio diz Se atentamente ouvires A voz do teu Deus Bendito serás Se ouvir A palavra Shema Israel A palavra Shema Tem a ideia A etimologia A conotação de Ouvir E seguir Ouvir E cumprir Ouvir E obedecer Ouvir 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 Ouvir